Abstrações em Movimento, Concretismo, Neocronquetismo e Taxismo. É um livro de arte, onde ele tem umas obras muito bonitas, ó, e vários assuntos abordados. Tem Portinari, tem... Nipos Brasileiros. São exposições feitas no Brasil, e aí eles colocaram um documentário no livro, né? Então, ele tem... Circuito Artístico Mineiro, Avanço da Arte Abstrata, Abstração em Disputa, Quebra do Suporte em Prêmio de Pesquisa, Problemas de Escultura. É um livro bem legal. Ele é do Rodrigo Vivas. E essa é uma das opções que eu tenho pra você. E aí... E aí...